Como fazer o varal aí de roupa fácil e rápido? Em primeiro lugar, claro, vocês vão precisar de uma furadeira, né? Uma furadeira, não vou mostrar o furo como que faz, né? Todo mundo sabe, né? Para poder fazer seis furos no teto. São seis furos que tem que ser feitos no teto. E é claro também, vocês vão ter que ter carretilha. Vocês vão ter que ter quatro carretilhas, tá vendo? Aqui, quatro carretilhas desta aqui. Quatro carretilhas simples e mais duas dupla. Quatro carretilhas simples, é claro, no parafuso. E este daqui já está adiantado com a bucha. Aqui, olha a bucha, tá vendo? Olha só, vocês vão ter que ter quatro carretilhas simples. É claro, este parafuso aqui, que tem essa volta. E a bucha, é claro, pode encaixar. Colocou no furo, colocou lá no teto. E ela vai fixar e não vai sair, vai prender. Então vamos nesta. Eu fiz um rascunho aqui rápido para vocês entenderem como que funciona, entendeu? Vão ser um buraco no teto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vão ser seis buracos no teto. Seis buracos. Então este aqui, como vocês estão vendo, é o varal. O varal. E vem cá para baixo, tá vendo? E ela vem aqui para baixo. A outra vai sair deste ponto. Vai vir para esta, para esta carretilha. Vai para a carretilha do meio, tá vendo? Do meio, para a carretilha dupla. Aqui é a carretilha dupla, tá vendo? Dupla. Vai para a carretilha dupla. E vem aqui para baixo, para a gente dar o nó. A outra vai sair desta ponta aqui do varal. Vem para a carretilha. Esta carretilha aqui é do lado direito. Vai para a carretilha dupla e vem para baixo. A outra vem para esta carretilha. E joga para a dupla e vem para baixo. Então aqui, resumindo. Um, dois, três, quatro furos. Onde vai ter quatro carretilhas simples. E mais dois furos no meio. Onde vão ter, é claro, duas carretilhas duplas. Então vou mostrar para vocês como que ficou. Agora na prática. Aqui está, ela está pronta. Deixa eu, fiz até aqui para vocês verem. Olha só. Deixa eu puxar aqui um zoom. Olha lá. Prontinho, olha lá. Uma carretilha, está vendo? Olha lá. Nesta posição, olha lá. A outra onde está? Deixa eu puxar aqui. Vocês estão vendo duas ali porque são dois varais. Mas assim, é só esta aqui, está vendo? Só esta, olha só. Só esta aqui, olha lá. Certo? Pode ver lá, olha só. Ela vai lá para lá, está vendo? Olha só, lá onde está o segredo. O segredo está lá, olha só. Uma lá no canto, está vendo? Como eu expliquei para vocês. Cadê a outra? A outra está aqui, né? Esta daqui, olha lá. Aquelas duas ali, estão vendo? Duas simples. Então são... E mais duas, olha lá. Duas duplas, está vendo? Deixa eu puxar aqui. Duas duplas. Vocês estão vendo? Duas duplas, olha só. Carretilha dupla. Está vendo? Eu vou mostrar para vocês porque ela tem que ter a carretilha dupla. Olha lá. Esta corda, como eu mostrei para vocês, esta corda daqui, olha. Esta corda aqui, ela sobe e ela joga lá para a carretilha dupla. Esta aqui também, ela sobe e vai lá para a carretilha dupla. Está vendo? Então, olha só aqui como que vai funcionar. Está vendo o varal? Olha só. Puxou. Olha. Deixa eu pôr lá na carretilha para vocês verem. Está vendo? Olha. Muito fácil, olha. Então, ela vindo para cá, o que vai acontecer? Vocês vão amarrar aqui, nó para o nó. Está vendo? Aqui eu amarrei nó. Amarrei nó. Isso aqui são acordas. Está vendo? Aqui vocês amarram aqui e vocês vão escolher o tamanho que vocês querem. Está vendo? Pode fixar aqui. Vai fixar aqui para não sair. Olha. Fixei. Está vendo? A outra aqui que eu acabei de colocar agora. Está aqui. Olha lá. Deixa eu mostrar mais de longe para vocês poderem ver, né? Ali. Está vendo? Está vendo? Prontinho. Muito fácil. Muito fácil. Deixa eu ficar um pouquinho distante para que vocês possam ver. Vou até subir aqui na escada. Olha só. Estão vendo como ficou? Olha só o varal. Prontinho. Está vendo? Prontinho. A corda dele onde vai. Olha lá. Duas cordas aqui. Está vendo? Olha lá. Duas carretilhas. Duas carretilhas. Essas duas carretilhas. Elas vão direto lá para o meio. Está vendo? Está lá para a carretilha dupla. E ali como vocês viram. Tem uma carretilha aqui. Outra carretilha aqui. Que também joga lá para a dupla. Então, não tem segredo. Quatro carretilhas do teto. São quatro carretilhas simples no teto. Mais duas simples lá no final. Então, muito fácil. O varal está aí pronto. Pronto e fácil. Procure comprar uma corda mais resistente. Nem que é mais durável. Mais durável. Deixa eu só puxar aqui de novo. Para que vocês possam entender tudo. Olha lá. Está vendo? Deixa eu puxar aqui. Olha lá. Prontinho. Está vendo? Olha lá. E aqui eu vou dando vários nó. Que altura que você quiser. Que o varal fique. Muito fácil de fazer. Então, está aí gente. Está aí a explicação. Mais uma vez, voltando para aqui de novo. Aqui para o rascunho que eu fiz. Uma, duas, três, quatro carretilhas. Que vão ser do tamanho do varal. Quatro carretilhas. Certo? Quatro carretilhas. A primeira corda vai vir junto do varal para uma carretilha. Jogar na carretilha dupla e descer. A outra daqui. E também, emarrada na ponta do varal. Jogada para a carretilha dupla e descer. A terceira, amarrada aqui. Joga para esta carretilha simples. Joga para a carretilha dupla e desce. A outra também é a mesma coisa. Aí aqui vocês vão ter quatro cordas. Vão dar o nó e ver o tamanho do varal. Claro, vocês vão ter que cortar a corda em quatro pedaços. Em quatro pedaços, né? Quatro pedaços iguais. Vão ser dois pedaços maiores. E dois pedaços menores. Então vai cortando um de cada vez e vai regulando o tamanho. Esse aqui que eu comprei, está vendo? Geralmente, como o meu teto é alto, eu gasto dois saquinhos de cordas e sempre sobra corda. Sobra um pouco de corda e eu guardo aí para quando precisar da próxima vez. Sempre sobra. Então é isso. Muito obrigado aí. Continue se inscrevendo. Você que não é inscrito. Mais uma vez, bem detalhado o vídeo. Está vendo? Duas carretilhas simples. Mais duas carretilhas simples lá. Está vendo? Total de quatro carretilhas simples. Simples. E mais duas carretilhas duplas lá no final. Está vendo? Um par de carretilhas. Duas duplas. Está vendo? Então é isso. Quatro carretilhas simples e duas carretilhas duplas. Não tem segredo. Muito fácil aí. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado. E continue se inscrevendo no canal. Beijo. Beijo.